Muito bem, já estamos de volta com o nosso Cidade Alerta, vamos direto para o caso Isaías. Ele que teve uma discussão com a mulher, a mulher inclusive disse que era um relacionamento abusivo. O que pode estar por trás do sumiço desse rapaz que já dura duas semanas? Vamos ver a reportagem inédita. 14 anos juntos, um histórico de idas e vindas, brigas e traições. Era desse jeito o relacionamento de Isaías e Tatiana. O casal vivia em um apartamento desse condomínio. Só que há duas semanas o rapaz desapareceu depois de mais uma discussão com a mulher. Até agora, dona Silvia não recebeu sequer uma pista do paradeiro do filho. Mais de duas semanas, nenhuma notícia. É triste, né? Porque até agora nada. Onde está meu filho? Eu só quero ele, não quero nada dela, não vou brigar com ela, só quero meu filho. Quero que ela dê uma explicação, porque a última vez quem viu ele foi ela, que vivia com ela. A família de Isaías e a mulher dele em lados opostos. Quando todos deveriam estar unidos para buscar por informações sobre ele, Tatiana prefere distância. Apesar de ter sido a última pessoa a vê-lo. Ela confirmou que estava com Isaías na noite do dia 14 de setembro. O que aconteceu é que a gente estava em casa e ele estava alterado, entendeu? Com bebida e droga. E eu falei que eu não queria mais estar com ele. Ele simplesmente pegou as coisas dele e falou que tinha para a casa do pai. A notícia do desaparecimento só chegou aqui na casa da mãe do Isaías três dias depois. E quase que por acaso. Não foi a Tatiana quem veio até aqui para avisar a família do marido. Foi o irmão do Isaías que telefonou para ele para oferecer um trabalho e ficou sabendo do sumiço. Se não fosse isso, nem a polícia seria avisada que o Isaías simplesmente desapareceu de uma hora para outra. Se eu não tivesse ligado, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que ela não tinha avisado ninguém. Talvez só dias depois vocês percebessem que ele tinha sumido do WhatsApp. Isso. Talvez depois de muito tempo que a gente não ia conseguir falar com ele, que a gente ia ficar meio assim, né? Porque devido eu ter falado com ele diariamente, né? Sempre falei com ele diariamente, toda semana eu estava falando com ele. Aí onde que a gente ia estranhar, né? Então, mas eu, graças a Deus, fiquei sabendo antes porque eu liguei para ele para arrumar um serviço para ele. A família de Isaías só conseguiu ficar frente a frente com Tatiana uma única vez depois do sumiço. Foi quando os parentes chegaram de surpresa no apartamento do casal. Só que depois disso, Tatiana se mudou para outro local sem revelar o endereço. Conseguiu o contato? Ninguém atende lá, senhor. Você viu a Tatiana por aí? Imagino que você tem o controle de quem passa aqui na recepção. Eu não vi. Faz dias que você não vê ela? Não, eu trabalho um dia sim, um dia não aqui, né? Mas faz tempo que você não vê a Tatiana? Olha, eu não posso dar a explicação dos morados do amigo aqui. E no apartamento não tem ninguém, né? Não sei, cara. Por telefone, Tatiana culpou Isaías pelas brigas. É o problema dele que ele não aceita a separação, entendeu? E eu falei que eu não estava aguentando mais viver a vida que eu estava vivendo com ele. Ele simplesmente falou, então vou pegar minhas coisas e vou para casa do meu pai. E assim, até agora ele não apareceu. Então, toda vez que a gente briga e separa, a família dele já está sabendo. Aí por isso que eu não entrei em contato. Aí quando foi na terça-feira, o irmão dele ligou perguntando dele. O que os irmãos ficaram sabendo é que Isaías era traído pela companheira. Mas sempre perdoava os relacionamentos extraconjugais. Vocês têm preocupação com o que possa ter acontecido com Isaías? Sim. Qual é o medo de vocês? O medo é de alguém ter feito alguma coisa para ele. Assim, é uma pessoa, assim, sossegada, uma pessoa boa. Ele não é de fazer mal para os outros. Até para ela mesmo. Eu creio que ele é uma pessoa muito boa para ela. Porque passar por tudo que ele passa, né? E ainda ficar junto. Ele já perdoou muitas traições. É. Ele fala que já foi traído muitas vezes. A gente fala, então se você está sendo traído, não está dando certo, termina. E por que não termina? Então, não sei. Ele fala que gosta muito dela. Nos últimos tempos, Isaías visitava a mãe cada vez menos. A dona Isabel acredita que o motivo era a Tatiana. As duas nunca se deram bem. A dona Isabel não escondia que era contra o relacionamento marcado por brigas e traições. E quando Isaías vinha até aqui, era sempre sozinho. Não trazia nem a filha para ver a avó. O Isaías e a Tatiana têm duas filhas de 10 e 11 anos. Só que apenas a mais nova mora com eles. A de 11 anos, quem cuida é uma irmã do Isaías. A última vez que o rapaz veio até aqui, a dona Isabel percebeu o Isaías triste aqui no sofá. Ela tentou conversar, só que sempre foi muito difícil. O Isaías é uma pessoa muito reservada, principalmente quando o assunto é o casamento com a Tatiana. Só que naquele dia, ele deu sinais de que o relacionamento não ia nada bem. Como é que foi a última vez que o seu filho visitou a senhora? Ele estava abatido. Estava. Estava bem nervoso, chorando. Ele sentou aqui e começou a falar para mim que estava difícil. O senhor amava ele. Daí eu peguei e falei, mas então fala o que está acontecendo. Não, mãe. E só chorava e falava, só amava ele. A senhora me ama, mãe. A senhora me ama. Eu falei, eu te amo. Do jeito que você é, que o errado, o certo, o homem, você é meu filho. Os amigos mais próximos de Isaías não acreditam que ele pudesse ser agressivo com a mulher. Nunca se envolveu em problema aqui, briga. Pelo contrário, sempre evitava, entendeu? Um cara da paz. Da paz, sem confusão. Tatiana descreve um homem diferente. E até a minha cidade de morte, ele já ameaçou. E eu não tenho direito de viver. Estou com a minha consciência tranquila. A única coisa que eu quero é que ele apareça. Porque eu estou de sato cheio da pessoa vir com pressão em cima de mim, entendeu? Só Deus conhece o meu coração. E onde a senhora acha que o seu filho errou nessa história? Ah, é que ele errou no momento que ela fala que ele batia nela. Se a senhora acredita nisso? Ele já fez uma vez. Não prometi, porque é meu filho, não vou passar a mão, não. Quando eles moravam aqui no fundo, ele brigou com ela que era o seguinte, que traiu ele. Aí ele ficou muito nervoso, começou a beber, discutiu, deu uns tapas nela. Eu entrei no meio e falei, isso daí você não se faz. Você nunca mais se rala um dedo nela. Você pega, você para, mas bater nela não. Aí depois de lá pra cá, nunca mais ouvi ele batendo, brigar, discutir assim, mas batendo não. E ela nunca reclamou pra senhora também, porque a senhora defendeu essa moça pelo jeito. Eu defendi, eu entrei no meio e falei, jamais você vai bater nela. Logo depois do casamento, a Tatiana e o Isaías se mudaram pra essa casa, que fica bem nos fundos do terreno da mãe dele. Não precisavam nem pagar aluguel. Só que aqui, a mãe do Isaías ouvia as brigas do casal e por diversas vezes precisava sair de casa pra separar o filho e a Nora. Depois de ser testemunha de tantas discussões, a dona Isabel pedia que o filho colocasse um ponto final no relacionamento. Só que isso não aconteceu. A Tatiana acabou convencendo o Isaías que eles deveriam se mudar daqui. Com muito esforço, economizando e trabalhando dobrado, o Isaías finalmente comprou um apartamento pra onde eles se mudaram. Agora, a Tatiana revelou que só não se separou antes do Isaías, porque ele ameaçava vender o apartamento e deixar ela sem nada. Só que a dona Isabel não acredita que o filho faria isso. Por diversas vezes, ela ouviu o Isaías dizendo que o apartamento era o único patrimônio que ele deixaria pras duas filhas. Dona Isabel quis ouvir a declaração da Nora sobre o apartamento. O que a senhora achou da sua nora dizendo que o seu filho queria vender o apartamento? O que eu achei é o seguinte, isso daí é mentira dela, porque ele jamais ia fazer isso. Ele toda a vida trabalhou, batalhou, queria comprar uma casa pra ele, a família, pra colher a família. Isso sempre era o sonho dele. Pra que ele ia vender esse apartamento? Isso daí ela está mentindo. Quando aconteceu isso daí, ela tinha saído de casa, largado a filha e o marido dentro de casa só abandonou eles e foi embora. Tatiana colocou o irmão morando no apartamento. Mas ele saiu da portaria ao perceber a nossa equipe. A investigação da polícia até agora não avançou. Segundo Tatiana, o marido tinha vendido o celular. A família quer a quebra do sigilo telefônico pra saber se é verdade. Muito triste. A senhora nunca pensou que iria passar por esse pesadelo? Nunca, nunca passou por mim. Eu ouvia coisas aqui no baixo e falasse, meu Deus, que tristeza. Espero que nunca aconteça comigo. Agora aconteceu. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Isaías, encha a tela, por favor, com a foto do Isaías. Procure imediatamente a polícia de São Paulo. Essa mãe está desesperada. E a Tatiana se comprometeu comigo na sexta de nos atender, de dar as informações agora. Não está sendo localizada. Não sei, me parece que essa moça está com medo, mas precisa ser ouvida imediatamente pela polícia e contar tudo o que sabe.